Daquele jeito Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nem Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nem Que manda pra ela? Ê caralho novinha maluca Que manda pra ela? Ê caralho novinha maluca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Chacoalha, 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 chota Chacoalha, 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 chota Chacoalha, chacoalha, chota Chacoalha, chacoalha, chota Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Chacoalha, chacoalha, chota 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 Vai deslizando caixota, vai deslizando caixota Aproveita agora Aproveita agora Aproveita agora Chacalha Chacalha Final de semana é baile de favela A mãe dela não sabe de porra ni Final de semana é baile de favela, mãe dela não sabe de porra nem Que manda pra ela? Ei, caralho, novinha maluca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Chacoalha, 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 chacoalha Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Chacoalha, 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 chota Vai deslizando caixota, vai deslizando caixota Aproveita agora, aproveita agora Aproveita agora Chacoalha, chacoalha, chota Chacoalha, chacoalha, chota Cala o fãs, sou eu porra, ao trem, me pica Obrigado.